Um homem de 36 anos ficou ferido em um acidente entre o carro que ele dirigia e um caminhão. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira na BR-116, entre as cidades de Alpercata e Giro Caldas. Miguel Brás e Welton Cunha foram até o local e trouxeram a reportagem aqui. O caminhão que transportava a Hortifruti seguia para a SEASA de Governador Valadares. O veículo tombou às margens da BR-116. Parte da carga se espalhou. O caminhoneiro não ficou ferido. O carro de passeio ficou parcialmente destruído e era dirigido por um homem de 36 anos. O acidente foi neste trecho que corresponde ao quilômetro 435 da BR-116, aqui em Alpercata. Por causa do impacto da violência, o palio ficou naquela situação praticamente destruído. Foi preciso de os militares do Corpo de Bombeiros fazer o desencarceramento para socorrer a vítima, que foi levada ao hospital de Valadares. Quando nós chegamos aqui no local do acidente, tinha uma vítima presa a serragem do automóvel. A vítima que foi vitimada ali no caminhão já havia saído do carro. Aí foi preciso usar o desencarcerador aqui para rebater a coluna principal do carro para tirar a vítima com segurança. A vítima foi retirada, aparentemente com lesões na face e na parte de cima da parte da caixa do tórax e foi levada para o hospital na ambulância do Corpo de Bombeiros. Os militares do Corpo de Bombeiros espalharam pó de serragem devido ao vazamento de óleo do carro. Ambos os carros tiveram danos na caixa e no motor, o que houve um grande vazamento de óleo aqui no local aqui. Mas o Corpo de Bombeiros chegou e foi feito a colocação de serragem para justamente evitar novas derrapagens e novos acidentes do local. Equipes do Corpo de Bombeiros usaram jatos de água para lavar a pista. Por causa do acidente, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos da rodovia e provocou congestionamento. O serviço de guincho esteve no local, removeu o carro do meio da pista e recolheu os pedaços. As circunstâncias que provocaram o acidente serão apuradas. É, o guincho só ocorreu o que sobrou do carro, né? O que sobrou do carro, que é o seguinte, feio, né? Lembrei do meu amigo Paulo César, que teve um segundo semelhante, que esteve lá em Barão de Concais, né? Exportava para a Seasa também.